Oi, gente! Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês em que eu vou gravar uma react em que eu vou reagir a um doizinho do One in Half com o rap da Power do Marquinhos. Esses dois personagens ainda não aparecem em nenhum anime, ou seja, eles só são em mangá, que é um deus de Shumatsu, que é esse daqui, o cara que usa o rosto contra o Buda, e a Power de Shinzo-mei, que vai lançar um anime daqui a pouco, acho que é lindo o final do seu anime agora. Então já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação se você é novo, bem-vindo. A gente tá numa 50k, então já se inscrevam aí, se você é novo, beleza? Um, dois, três, começou o rap da react. Vocês estão ligando o que a gente tá liguinho, que é parceira do canal, né? Depois de ver o vídeo dá um saque lá na descrição. Agora vamos pro vídeo. Vrau, vrau, vrau. Vrau. Gente. Vão, vchau, vchau. Vão, vau, 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 vau. Vão, vau, 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 vau Ódio Gente, foi piada Deus da miséria, ó Que te matar Meio torto A esquerda dele Tudo A gente vai começar a se amar Será que eu consigo Me amar E ser como eu sempre sonhei Eu vou tentar Melhorar Melhorar Obrigado Buda Eu vou tentar dar meu melhor dessa vez Não tem como Eita Ai Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cacete Meu Deus Meu Deus Cara Gente, o Onyrap ele consegue Ele consegue Fazer cada música dele fica melhor que outra O Oreo cantando umas partes O do Buda foi muito bom 1, 2, 3 Começou o rap da Power Eu vou te comer Eu não tenho coração, nada no meu peito bate Mas quem diria que esse gato tirou a minha solidão? Pra ser sua possessa power da organização Sai para eu que mando aqui, um moleque será Nunca foi aliado, você é só meu servo Tente Se ajuda a salvar meu gato, prometo uma recompensa Mas muito cuidado, eu não sou quem você pensa Ela é muito linda, ela é muito linda Power, a força do sangue Quem tá no topo de tudo Você já sabe quem é Você sabe quem tá acima de todos Power, power Acho que devo criar um reino onde todos vão me obedecer Volta sentada no trono, coroada e à frente de você Algo você só vai fazer se tiver a minha autorização Eu quero que se foda toda a organização Todo mundo morrendo e o que eu senti Nada Sabe o que eu faço? Uso os seus corpos de escara Ai, muito linda Ai, a minha parede Eu quero que você tenha um reino onde você está Quem é? Quem é? Power! Ela vai... Solta! Power! Muito bom! Então gente, foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado O rap do cara... Esqueci o nome deles... Sei lá o que... O rap deles... Ficou muito bom! Eu tô falando, mano, eu acho incrível o jeito que... Que ele consegue melhorar a cada rap que ele posta O rap da Power ficou... O chuchu de ouvir, tá muito bom! Eu achei que ia ter mais spoilers no mangá Tipo, falar uns negócios que aconteceu Mas eu acho que prefiro poupar a gente nos spoilers Então gente, foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal É nóis, tchau, falou, até o próximo vídeo, fui! Tchau! 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 Amém.